Hoje até que a gente vê quem mais dança O filme fascina, vou na folia O trânsito e bairro, tô de cantor Tá trânsito, então tô ratificando Que fica a maldita sem voltar As versões da primeira pista O peixe batalho que não vai mais voltar As camisões vão se identificar Avisa lá, avisa lá, avisa lá Avisa lá que eu vou ver Avisa lá, avisa lá, avisa lá Avisa lá que eu vou ver Avisa lá que eu vou chegar pra só ver Eu vou chegar lá no endereço aqui Amém. Vida lá que foi, mas você vai que eu não cheguei a passar, velho Ele jogou lá, mas eu quero dar alegria É denominado de vulcão, pois a vida não é pra lá, chora do canto Do mundo que a vida dividiu e se voltou Mas a gente tá que a medida que é mais alta Vivo com o penado na escolhia Vivo com o vento de volta de canto Já pensava que a vida é de picão Se a vida é de picão, se a vida é de picão As coisas não estão por bem na vista Mas eu vou ver aqui, vamos mais jogar Mas você tem que verificar Avisa lá, avisa lá, avisa lá, avisa lá, vamo pra ele Avisa lá que eu sou eu Avisa lá, avisa lá, avisa lá, avisa lá, avisa lá Avisa lá que eu sou eu Avisa aí, não sei se a vida é da menina Se a galera vai ser bem legal Vida geral Vida geral